Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os relatórios da Ultrapar referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver aí porque a empresa, o valor das ações, tem avançado bastante este ano e agora recentemente com os resultados também. Então vamos observar lá os números. Primeiramente, vamos ver aqui base anual, depois a base trimestral, por fim os 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023. Os resultados aqui a gente já vê que tem muita coisa boa, tem variação aqui na base normal de receita, mas em geral aqui os números parecem bonitos. Vamos ver aqui, margem EBITDA ajustada 3T22 estava em 2,1%, passou para 6,2%, ganho de 4 pontos percentuais, excelente. Margem bruta passou de 4 para 8,8%, ganho de 4,8 pontos percentuais, muito bom. E a margem líquida 0,2 para 2,7%, ganho de 2,5 pontos percentuais. Receita líquida passou de 39,2 bi para 32,4, uma queda aqui de 6,8 bi ou menos 17,3%. Lucro bruto passou de 1,5 bi para 2,8, excelente, ganho de 80,6%. E EBITDA ajustado de 838,4 mil para 2 bi, ganho de 138,4% ou 1,1 bi. E o lucro saiu de 73 mil para 864 mil. Muito bom, um ganho aqui extraordinário. Então aqui na base anual a gente vê os números estão muito bons, estão bem saudáveis, apenas um pouco de atenção aqui em relação à queda de receita, que o mercado não gosta muito de queda de receita. Vamos ver agora aqui então na base trimestral. Margem EBITDA ajustado passou de 3,3% para 6,2, ganho de 2,9 pontos percentuais. Margem bruta passou de 5,7% para 8,8, ganho de 3,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 0,7 para 2,7, ganho de 1,9 pontos percentuais. Margem ok, muito boas, os ganhos, os avanços ali. Receita líquida passou 2T23 de 29,5 bi para 32,4. Muito bom, um ganho aqui de 9,8% ou 2,8 bi. Lucro bruto 1,6 bi para 2,8, excelente, 71,3% de aumento. EBITDA ajustado 964 mil para 2 bi, ganho de 107,5% ou 1 bi. E o lucro passou de 213 mil para 864,8. Um ganho aqui de 304,4%. Base aqui trimestral, os resultados estão excelentes. Então vamos observar agora os 9 meses. Se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado e vamos continuar. Margem EBITDA ajustado aqui em 9 meses 2022, estava em 3,4%, passou para 4,4, ganho de 1 ponto percentual. Margem bruta de 4,6% para 6,7, ganho de 2,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 0,9% para 1,4, ganho de 0,5 ponto percentual. Ok, muito bom. Receita líquida de 107,6 bi para 92,6. De novo, ficar de olho aí agora na variação da receita líquida. A ação cresceu bastante ao longo do ano, vamos verificar isso. Mas é importante agora monitorar a receita líquida com uma queda de 14% nos 9 meses 2022 a 9 meses 2023. Porque a queda de receita pode indicar uma desaceleração e, obviamente, afetar os lucros. Queda de receita, lucro pode cair, a menos que a margem suba. Porém, aí fica um pouco complicado. Lucro bruto passou de 4,9 bi para 6,2. 27,3% a mais. EBITDA ajustado 3,6 bi para 4, ganho de 10,9%. E o lucro passou de 978.000 para 1,3 bi. Excelente, aumento de 37,1%. 9 meses também, os números estão bons. Novamente, só prestar atenção aqui em relação à receita, monitorar a receita. E vamos ver aqui, receita líquida dos últimos 12 meses, 128,5 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, 2,1 bi. E a margem líquida, 1,7%. O lucro por ação no 3T23 ficou em 0,78. Últimos 9 meses, 2023, aqui, está em R$1,20. E nos últimos 12 meses, R$1,94. O valor da ação sendo cotado aqui, utilizado para os cálculos, R$23,44. Um PL de 12,08. Um PL bom, mercado aí, muitas ações estão com um PL abaixo de 10. Então, é importante que o PL esteja e não esteja muito elevado. Porém, não é o caso aqui, não está elevado. Porque a empresa vem crescendo nos resultados. Porém, é importante monitorar agora, novamente, a receita, os lucros, para ver se esse PL se sustenta aqui, acima de 10. PVP, 2,06. O valor patrimonial por ação está em R$11,39. E nós estamos pagando aqui R$23,44 pela ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$11,39. Então, o múltiplo aqui é R$2,06. Ele está pagando duas vezes mais o que vale a ação de acordo com o valor patrimonial. Então, é importante observar sempre isso para determinar se a ação está cara, barata, descontada ou não. Bom, já o número de ações aqui permaneceu praticamente o mesmo, uma leve variação aqui. Valor de mercado, 26 bi, 26,1. Dividendos aqui, últimos 12 meses, 1,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$300 mil. A empresa vem com lucro acumulado e a alavancagem está em 1,4. Isso não é uma alavancagem alta. Cada empresa tem seus covenants, seus níveis máximos de alavancagem. Porém, 1,4 aqui parece estar saudável. A alavancagem acima de 2 acaba sendo um pouco mais elevada. Mas aqui parece estar bom. Comparando com o 3T22, passou de 1,9 para 1,4. O 2T23 aqui passou de 2,1 para 1,4. Muito bom, excelente. Vamos ver aqui um pouco agora a evolução da ação ao longo do ano. Ela começou o ano valendo R$11,95. Agora em andamento, o pré-gano em andamento está valendo R$23,44. Um ganho de R$11,49. Dobrou basicamente. Ao longo do ano, um crescimento de 96,2%. Já olhando um ano atrás, a ação valia R$13,24. Pregão em andamento R$23,44. Isso dá um ganho de R$10,20 por ação ou 77% a mais. A gente observa aqui pelos gráficos. Ontem atingiu uma máxima aqui de R$24,40. E hoje parece que está entrando em um padrão de correção. Então é importante monitorar isso porque a ação já dobrou de valor este ano. Vamos ver aqui bem brevemente pelo gráfico mensal aqui. Porque a partir de 2018, a ação começou a cair bastante. Ela estava sendo cotada aqui nos R$40 e caiu muito. Por que ela caiu tanto? Vamos ver aqui bem rapidamente. Desde 2013 aqui havia crescimento de receita. 60, 67, 75, 77, 80, 90. Em 2019 teve uma leve queda de receita aqui de 1,5% em relação ao ano anterior. O lucro aqui também caiu bastante em 2019. Uma queda aqui de 67,5%. Em 2020 também teve queda. Então a gente vê lá pelo gráfico. Você enxerga aqui que em 2018 a ação começou a cair em 2018. E aí você vê bem nitidamente por que. É importante entender por que. Então está aqui. Queda de receita. Queda brusca de lucro. Em 2020 também teve queda de receita. O lucro aumentou. A margem passou para 1,1%. A margem líquida. 2021 aqui vamos aumentar. 2021 teve aumento de receita. 2022 também receita recorde aqui. E aí a gente observa que a ação começou a se movimentar aqui. 2022 começou a ter uma melhora aqui. 2022 para 2023. E estamos agora aqui em 2023. Monitorando os números. Aqui ainda falta um trimestre para fechar o ano. Já fizemos a comparação dos nove meses. Mas aqui apenas observando. A margem aqui está um pouco mais elevada em relação ao ano anterior. E o lucro aqui está em 1,3 bi. Comparando com o ano anterior. Fechado já. Porém parece que está bom aí. Vamos aguardar agora então. Vamos ver como é que vai ser o fechamento do ano. Mas a empresa está de parabéns este ano. Teve um grande crescimento aí. Parabéns a empresa. É isso que eu tenho para falar em relação ao Ultrapar. Se você gostar por favor. Deixe o like. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos. Sucesso. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.